Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Alespe Conecta. Olha, o tema por aqui hoje é de que maneira a arte tem ajudado famílias vulneráveis nesse momento de pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o advogado Flávio Campos. Seja bem-vindo, doutor. Olá, tudo bom, Priscila? É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante e tão caro para todos nós em tempos de pandemia, que é a solidariedade humana. Fico muito contente com a TV Alespe de abrir espaço para esse tema e a oportunidade de eu estar contribuindo com vocês aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho. Como assim a arte tem ajudado as famílias? De que maneira? É, é isso mesmo. Nós seguimos a seguinte perspectiva aqui no Capão Redondo, aqui na nossa quebrada. Nós conseguimos, por nós mesmos, nos socorrer e vencer as dificuldades que aparecem. Não esperamos do poder público uma solução, porque não tem acontecido. E muitas vezes... Desculpa, acabei mexendo aqui. E muitas vezes nós contamos com o vizinho, nós contamos com o mercadinho da esquina, contamos com a mercearia da rua de baixo, com o diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Tem regiões aqui que ficam muitas vezes um, dois dias sem receber água, com água cortada. Outras pessoas enfrentam um desemprego. E para dirigir todas essas questões, nós só podemos contar com o nosso vizinho para buscar um balde de água lá, para procurar emprestar o chuveiro para tomar um banho. E por aí vai. E aí surgiu a oportunidade de expandirmos um pouco mais esse princípio de solidariedade. Em que sentido? Nós temos pessoas reconhecidas mundialmente pelo seu talento nas artes. E que saíram aqui do Capão Redondo. Um exemplo, Mano Brau. Mano Brau morou no Capão Redondo. Tem familiares no Capão Redondo, um rapper, que é conhecido mundialmente pela sua arte. Mas não só ele. Tem outros também, como o de César. De César, nós chamamos ele de César Love. Que é um artista plástico, fantástico. E um grafiteiro de primeira. Ele leva cores para o grafite, leva para as paredes, leva para os calçadões, para as ruas, pelo mundo inteiro. Trazendo uma arte muito linda. Do Capão Redondo. Gente nossa. E aí surgiu a oportunidade do quê? Pegamos uma grande pintura de César, reconhecida mundialmente. Uma que ele titula como O Amor vence tudo, ou O Amor supera tudo. E leiloá-la. Que a partir desse leilão, nós íamos transformar automaticamente em cestas básicas. Para distribuir essas cestas básicas para as ilhas. E a partir desse projeto, obviamente, nós despertamos interesses de instituições privadas. Que ficaram interessadas em ter um grupo que consiga transformar qualquer potência financeira, artística. Qualquer objeto de valor em cestas básicas. Coisas que as pessoas precisam dentro de casa. E muitas vezes precisam de um vizinho, precisam de um parente. E poderiam estar contando com a gente. Poderiam estar contando com a arte, por exemplo. Você se imagina... Pode falar. Desculpa. Eu não sei se eu consigo explicar, mas assim, é nesse sentido. Vocês imaginavam que teria essa repercussão? Que vocês conseguiriam, por meio da arte, atender as famílias vulneráveis da região? Vocês tinham essa noção? Ou foi algo despretensioso e que deu certo? Bom, é assim. Primeiro, tem pessoas que estão nessa história, que eu não mencionei o nome delas, óbvio. Nós somos um grupo de moradores aqui do Capão Redondo, que nos reunimos em torno de uma ONG. O nome dessa ONG é Instituto Ação Geral. Esse é um projeto que já dura há mais de 20 anos. Ele foi idealizado pelo professor Luizinho, que é o nosso presidente. Começou com ele. Foi mais ou menos assim. Um dezembro... Agora eu não me lembro o ano, mas foi na década de 90. Um dezembro da década de 90. O professor Luizinho reuniu as crianças da rua dele, com o pai dele, que era vivo ainda, com a mãe, com a família. Reuniu as crianças e distribuiu presentes. Distribuiu presentes, chamou um palhaço para fazer uma brincadeira. E ali o povo aderiu muito, o povo gostou muito, as pessoas ali da rua. E dali em diante, todo ano, o professor Luizinho chama os camaradas, chama os parceiros, chama as parceiras, as minas, as camaradas. E faz esse evento. Faz esse evento, arrecada brinquedo, para doar para as crianças. Enquanto a gente conversa aqui, eu vou pôr no meu computador para carregar. E aí, nisso que ele distribui ali, Os presentes, todo ano, ele vê as pessoas trazendo demanda, trazendo dificuldade, trazendo, enfim, várias questões. E ele resolveu, a partir disso, montar um instituto, o Instituto Ação Geral, onde ele reúne colaborador, e hoje nós já temos até pessoas contratadas. Nós temos duas, uma sede e uma unidade já, que são duas casas onde funciona o Instituto. Ele reúne essas pessoas para montar oficinas para a comunidade. Hoje, nós temos basicamente duas oficinas. Uma é o ateliê do Zé Carlos, o Sustenta Capão. O que é o ateliê? O Zé Carlos, ele é o idealizador do ateliê Sustenta Capão. E como a gente fez? A gente colocou o ateliê Sustenta Capão dentro do Instituto Ação Geral. Bom, para entender melhor como funciona, eu precisava te explicar rapidamente o que o Instituto fazia antes do ateliê e antes da pandemia. Antes do ateliê e antes da pandemia, o Instituto disponibilizava diversas oficinas basicamente para a criançada do bairro. Então, você ia trabalhar, deixava os seus filhos em casa, eles tinham professor, eles têm professor de educação física, de break, dance, professor de artes, tudo no Instituto. Aí, junto com aquele monte de criança, eles vão comer, beber, alguma coisa agradável, vai o professor, põe a bola na quadra, começa o futebol, termina o futebol, eles vão para o vôlei, termina o vôlei, vão ter uma aula de arte, termina a aula de arte, volta a jogar bola de novo, vai para casa, a mãe chega em casa, o filho não passou o dia na rua, não passou o dia em casa com fome, se divertiu, brincou, fez várias coisas e isso, tudo com os nossos voluntários. Por muitos anos foi assim. Eu mesmo comecei como voluntário, porque abriu um escritório aqui na Casa Lacerda, no Jardim Rosana, onde eu estou falando aqui agora, e o professor veio aqui e tal, está tudo bem? Me apresentaram ele e aí eu comecei a ser voluntário lá, ia só todo sábado, ia para lá ser voluntário, com qualquer coisa, desde lavar o banheiro, até fazer lá um molho para pão de salsicha. E aí o Instituto funciona dessa forma, é uma união com o ateliê, o que aconteceu? O Zé Carlos, ele sempre foi um confeiteiro de primeira, cozinheiro de primeira, trabalhou em grandes restaurantes, foi para a TV Globo já, cozinhar, cozinhou em programa do Edu Guedes. José Carlos, ateliê 70 Capão, quem pesquisa no público, fica maravilhoso com a informação que tem lá. Ele abriu um ateliê de comida chique, de cupcake e doces, coisas maravilhosas, lá no Morro do Piolho, na rua que ele cresceu, dentro da favela. E era a coisa mais linda, você entrava lá no Morro do Piolho, meu pai cresceu lá, eu tive parente lá, já andei muito no Morro do Piolho. E em todas aquelas casas, e tudo, daqui a pouco você encontrava um oásis, que era o abelhês dentro da Capão, e lá tinha uma água aromatizada, quiche de diversos sabores, e ali cupcake, um bolo, um doce especial, tudo maravilhoso. Mas, para ter toda essa qualidade, obviamente o público, eles precisavam pagar um pouquinho mais, e o Zé percebeu que as pessoas não tinham condições. E aí ele foi fazendo filantropia, até que a empresa quebrou. E aí o que a gente pensou? Falou, Zé, o público precisa continuar comendo coisas maravilhosas. Então, vem trabalhar aqui, junto ao Instituto, que nós temos uma oficina maravilhosa, que é de culinária, agora com você, e é isso mesmo que o Zé faz. Se um dia você estiver disponível, passar essa questão pandêmica, e quem estiver disponível também, marca, vai lá no meu Instagram, me chama de alguma forma, marca para visitar, porque indo lá é outra coisa. Você vai entrar na cozinha, você vai ver o Zé preparando pão, daqui a pouco nós estamos conversando, o pão chega, entendeu? E você vai provar maravilhosas. Lá dentro do Instituto. Então, o Instituto virou uma coisa gigante. E aí, quando veio a pandemia, quando veio a pandemia, o que surgiu? Surgiu a necessidade de entregar necessidades básicas para as pessoas. Porque, às vezes, não dá para resolver a questão da conta de água, da conta de luz, nem do desemprego. Mas, com certeza, a gente consegue fazer com que o pai de família, a mãe de família, não se preocupe com arroz e feijão. E aí, o ateliê, ele consegue incluir dentro dessa cesta básica os pães, porque vem o ateliê com a fabricação dos pães e a gente encaminha os pães juntos. Então, se você entrar lá no Instagram do Instituto e no Instagram do meu Instagram, você vai perceber que, vira e mexe, a gente faz doação de tantos pães, com os pães do ateliê também. E aí, o pessoal vai lá, toma o seu café da manhã e tem o almoço e a janta também. É óbvio que o básico, mas ali garantido. E, recentemente, a gente conseguiu até doar frango. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve uma grande de frangos promovida pela Aurora. A Aurora doa muito frango, que é a Confederação das Favelas, e nós do Instituto temos parceria com a Cufa. Então, com a parceria com a Cufa, a gente recebeu esses frangos e doamos cesta básica no mesmo dia em que doamos um frango para cada família. Então, imagine você, diversas famílias, isso foi lá na unidade do Taboão, diversas famílias receberam a cesta básica junto com um frango. Isso é muito simbólico, muito simbólico mesmo. Não é nada perto do que o povo precisa, mas é alguma coisa, é alguma coisa. A gente vê no olhar das pessoas que é alguma coisa. É basicamente isso que... Eu tenho dificuldade de expressar com toda a técnica, mas eu espero que eu tenha que demonstrar um pouquinho. Para a gente ficou muito claro o trabalho que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem com muito carinho, muita atenção mesmo para as famílias vulneráveis que nesse momento de pandemia acabam ficando ainda mais vulneráveis. Então, a gente pode pensar na questão da mulher negra, que é maioria dentro das comunidades, que muitas vezes trabalha como doméstica, não pode trabalhar nesse momento ou porque a patroa não quer ou porque ela mesma não consegue, porque os filhos também estão sem aula, também não tem o apoio da ONG para que eles fiquem lá, porque esse momento também é complicado. Vocês conseguem perceber que essa vulnerabilidade que vocês já acompanhavam há algum tempo cresceu, aumentou durante esse período de pandemia? a situação da casa das pessoas piorou muito? Bom, Priscila, essa sua pergunta é muito importante, porque assim, nós estamos falando de pandemia, então nós estamos falando de uma crise. Em toda crise, obviamente, os recursos são escassos, nós temos desemprego, nós temos inflação em algum sentido, ainda que regional, os preços podem aumentar, dependendo do que estiver em disputa, então é um estado de urgência em muitas demandas, e é óbvio que, tendo o tensionamento da saúde, tendo o tensionamento da educação, olha só como está a situação da educação hoje, nós estamos em um problema que até agora não apareceu uma oportunidade de resolver, que é o problema da educação. Nós temos pessoas sem técnica nenhuma, encabeçando projetos de lei nesse sentido, totalmente despreocupadas, outras pessoas apresentam um projeto sólido, técnico, com embasamento, e são rechaçadas por motivos ideológicos, dentro dessa mesma casa política, e nós estamos acompanhando, porque não é o grupo vulnerável, somos nós, nós somos o grupo vulnerável, entende? Eu estou inserido nesse grupo, estou aqui no meio, então eu estou acompanhando e vendo que as intenções políticas ainda não são condizentes com o que nós precisamos aqui, nós precisamos trabalhar com a realidade, o que nós temos? Nós temos pessoas desempregadas, outras pessoas continuam trabalhando em meio à pandemia, outras pessoas voltaram a trabalhar, mas está todo mundo endividado, todo mundo sem dinheiro. Isso é fato. Aqui, fazendo, falando dos meus vizinhos, falando dos meus parentes, poucas pessoas que vivem aqui de renda de aluguel, tem casa de aluguel, a maioria das pessoas aqui pagam aluguel, já é do Nordeste, são a segunda, ou até mesmo a primeira geração de pessoas que chegaram no Nordeste e Norte do país, pagam o seu aluguel e trabalham durante a pandemia. Então, assim, a vulnerabilidade, ela é presumida já pela forma que a sociedade já se organiza. Então, o que nós temos? Temos a crise, a crise faz quem está pobre ficar mais pobre, e poucas pessoas muito ricas ficam mais ricas. Então, o que nós temos? Nós temos é que a vontade política de trazer uma solução para os nossos problemas é muito baixa. Então, nós mesmos, nós, vamos criar soluções para os nossos problemas? Não tem outro jeito. É óbvio que essa solução vai ser criada a partir de uma perspectiva condizente com as nossas estruturas. Então, eu só sou advogado. O que eu posso oferecer em termos de pedagogia para um instituto que se relaciona com crianças e adolescentes de todas as idades? Entende? Como nós carecemos ainda de avançar muito, muito, que nós precisávamos de pedagogo, nós precisávamos de fracionar as oficinas com, 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 pelo menos espaços físicos autônomos. Hoje nós estamos no mesmo lugar onde nós recebemos mil cestas de uma vez só, guardamos tudo, a gente faz reunião. Justamente para contabilizar essas cestas, porque é tudo mediante prestação de contas. É um trabalho dificílimo, super apedrejado até por dentro, por quem está dentro da quebrada e por quem está fora da quebrada. Então, se você for falar com invulnerabilidade, nós estamos percebendo que não é bem a questão de vulnerável, é mesmo a questão da sociedade ser vulnerável, sabe? Porque não é a mulher negra, a mulher negra até que se mostra bem resiliente, porque as minhas irmãs, minhas tias, minhas avós, elas não reclamavam, elas se mantinham assim, resilientes, trabalhavam em dois empregos, se necessário, dentro de casa também, toda aquela luta, mas vamos colocar assim, os setores da sociedade que cercam, a saúde é vulnerável, a educação é vulnerável, o setor financeiro é vulnerável, a política é vulnerável e por serem tão frágeis e sustentarem em cima dos privilégios de poucas pessoas, o povo continua sofrendo. Até que nós, nós por nós, mudemos isso. Enfim, hoje, eu não sei o impacto real de uma instituição que te mantém com cestas básicas, mas eu acredito que se você, ainda que trabalhe, receber uma cesta básica, o seu dinheirinho de mil reais que vai 700 para o aluguel e sobra 300, ele vai ser muito bem empregado, tenho certeza que você vai empregar ele da melhor maneira possível e se outras condições permitirem, você vai multiplicar isso, a gente está focado nisso. E uma coisa importante, a gente fala assim da cesta básica porque é o bem material imediato, é aquilo que as pessoas pensam em dispor imediatamente como doação, mas nós conseguimos também doação da Lelo, de um vale-refeição por três meses para as famílias, isso também aconteceu, 500 famílias, 500 famílias receberam um vale-refeição, o nome delas, o CPF delas, direcionado diretamente para a casa delas, e vão ter lá saldo, um saldo de três meses, parece que o primeiro valor 200, o segundo 200, o outro 300, para elas irem lá e utilizarem como alimentação, entende? Então, qual é a ideia? A ideia é o quê? É nós mudarmos a chavinha, nós mostramos a nossa força, a nossa potência, porque a nossa força, a nossa potência vai indicar onde está a falha, a vulnerabilidade do Estado, a vulnerabilidade do setor financeiro, a vulnerabilidade da educação, que é o nosso grande ponto agora. Estamos trabalhando hoje para tentar disponibilizar a plataforma digital para os nossos jovens, porque não dá para falar em ensino à distância se os meninos dividem, três, quatro crianças dividem um só aparelho todo quebrado, que é a nossa realidade, é o que nós temos. No caso, diz que os meninos dividirem um aparelho quebrado, quatro rapazes, eu conheço eles, eles vão dividindo e vão fazendo ali uso dos vídeos do YouTube que eles gostam de ver, os MCs que eles gostam de ver, que é o entendimento que eles têm. Então, o que a gente quer? A gente quer trazer tablets, smartphones para quebrada, para colocar em uma plataforma do coworking aqui no Instituto, para as pessoas virem, acessarem, passarem o dia que for necessário, a hora que for necessária para fazer seus projetos, irem embora, de preferência, crianças e adolescentes que ficam na rua, para eles terem o que fazer. Esse que é o nosso principal objetivo, porque um dia fizeram isso comigo, eu estava na rua jogando bola, soltando pipa, vivendo minha vida de criança aqui no morro, alguém chegou em mim e falou, você precisa fazer um curso. Me colocaram no curso, de lá eu percebi que eu precisava estudar. Se isso não tivesse acontecido, eu tenho certeza que minha vida passaria e, como tantos outros, eu nem saberia o que é vestibular, quanto mais o que é ser advogado. Você falou dessa questão do ensino à distância e é um grande desafio, não só pela questão como você apresentou aí de ter um aparelho para quatro rapazes e ainda um aparelho que não está nas melhores condições. Tem também o acesso à internet. Aí, na tua região, você percebe que o acesso à internet para as crianças que precisam fazer aula online ainda é restrito? Não tem em todas as casas? Nem todo mundo tem acesso? Bom, vamos lá. A sociedade se opera por meio do capital, por meio do dinheiro. Num lugar onde não tem dinheiro, não tem tecnologia. Essa é que é a verdade. As pessoas precisam lembrar disso. A tecnologia chega retardada. É. A tecnologia aqui chega retardada, chega atrasada. Nós já estamos indo nessa desvantagem. Então, ela chega depois, chega o aparelho mais antigo, a plataforma mais antiga que puder chegar. Por quê? Porque os recursos são pequenos, os recursos são poucos. Então, qual a perspectiva de um rapaz de 10 anos que está em casa hoje, está em casa hoje, tem que estudar pelo seu smartphone, pelo seu tablet e ele olha para o lado, pai desempregado, mãe foi trabalhar na casa da patroa, ganha mil reais. paga 700 de aluguel. Qual a perspectiva? Como ele vai comprar, como esse rapaz, é um caso hipotético, mas ele é a regra. Vamos colocar assim, como esse rapaz vai comprar essa moça, essa mocinha, vai comprar um computador ali para fazer suas aulas, né? Ainda que ela tenha um computador, o acesso à internet é mediante pagamento da operadora de internet, da funcionária do sinal. Então, nós sabemos que não é fácil. Eu mesmo gasto em torno de 100 reais por mês só para a internet do meu celular e ela me deixa na mão. Então, é muito difícil, é muito difícil nós encararmos o acesso à tecnologia porque o acesso à tecnologia, nós sabemos, o smartphone da última geração, não sei se poderia estar citando nesses nomes, mas enfim, o iPhone da última geração, ele custa, ele custa o valor de um barracão bem feito aqui na quebrada, de alvenaria, de alvenaria. Então, o lugar, uma casa, uma casa para quatro, cinco, seis pessoas morarem é o valor de um iPhone. Entende? Então, é isso que a gente precisa lembrar também, porque esse ensino a distância, ele precisa, ele precisa ser focado numa questão que é importante, que é a distância do acesso à tecnologia também, tem a distância do, tem o aluno em relação à distância do professor e tem o aluno em relação à distância da tecnologia. Então, é necessário pensar como aproximar o aluno da tecnologia para que ele, chegando na tecnologia, ele acesse o professor. Esse é o primeiro ponto, porque as condições materiais, com certeza, vão criar, vão criar impedimentos para que ele chegue à tecnologia. Esse é o ponto. Daí, a importância de nos degustarmos sobre os projetos que estão em trâmite até nessa casa, no que diz respeito ao acesso à educação. Mas, mais no sentido de aproximar o aluno pobre e insuficiente da tecnologia, antes de, de tentar fazer essa informatização sem considerar esses aspectos. Bom, a gente está chegando já no finalzinho do nosso programa. Essa questão até das artes, que viraram aí cestas básicas, ainda tem outras artes? Vocês estão promovendo outros leilões? Vão promover? como que é se alguém se interessar? Como vão ter essas informações? Olha, essas informações vão estar no Instagram do Instituto Ação Geral. Eu vou pegar aqui para passar para vocês. Mas é coisinha assim, muito simples, tá? Não é difícil achar o Instituto. Arroba Instituto Acau, né? Seriação Geral Tudo Junto. É o Instagram. Ele está também na minha bio. Ele está na minha bio, lá, quem entra na bio do Flávio Campos, arroba Flávio Campos. Não, arroba Flávio rmcampos, arroba, Flávio, rmcampos, tudo junto, que é Flávio Roberto Campos, Roberto Moura Campos, aí fica Flávio, rmcampos, tudo junto. Lá na bio tem o no caso o Insta do Instituto, tá? E aí vocês vão vendo lá. Entrando lá estão as nossas campanhas que estão em andamento, as publicações mais recentes, as lives que a gente promove, etc, etc. Estão todas no Insta, né? E lá tem, assim, uma prestação de contas rapidinho. Outro dia alguém falou assim, vocês recebem muitas cestas básicas. Aí o professor respondeu, nós também doamos muitas cestas básicas. Nós doamos cestas básicas todo dia. Mas nós não doamos, assim, vamos colocar, três, quatro, nós doamos dez, aí outro dia cem, outro dia vinte, outro dia quinhentos. E o que é melhor? Por que que nós já temos duas unidades? Uma no capão e outra no tabuão? Porque nós doamos tanta cesta básica na nossa quebrada, que nós começamos a doar fora, e é isso que a gente faz, a gente vai doar fora. Olha onde a gente vai doar amanhã, sabe onde a gente vai doar amanhã? Nós vamos doar onde eu cresci, nós vamos doar lá onde eu cresci, no jangadeiro, mais especificamente, no buraco do sapo. O buraco do sapo é uma caratera, com esgoto a céu aberto, onde o poder público nunca fez nada, e a gente está começando a doar cesta básica lá, que criou a favela ali em volta, que é o Morro do Índio, o próprio buraco do sapo, o jangadeiro, onde eu cresci. São favelas ali em volta, amanhã nós estamos indo levar quinhentas cestas básicas, olha só, quinhentas cestas básicas para doar em quatro semanas, em quatro semanas, no buraco do sapo. Vamos deixar na casa da Magna, que é uma moradora de lá, vai ficar tudo dentro da garagem dela, tem uma garagem quadra lá, vamos impidar tudo lá, vamos fazer lista das pessoas, sair de casa em casa, com a lista, na verdade ela já tem, porque já foi feita doação lá antes, então a lista já está pronta, para quem tem telefone, quem não tem telefone, chama, a pessoa vai, busca um por vez, busca, pega a cesta básica dela, assina o negócio de recebimento lá, e uma foto para prestação de contas, se precisar, e vai, está entendendo? Vai embora com a cesta, embora, é isso que está fazendo. Que bom, olha Flávio, eu quero te agradecer então, por dividir com a gente tantas histórias, dividir com a gente aquilo que a população tem vivido, e principalmente, como o brasileiro tem um coração, voluntário, que ajuda mesmo, um olhando para o outro e ajudando, e principalmente, nos lugares, parece que quanto menos tem, são as pessoas que mais conseguem doar e se entregar. Obrigada por participar desse programa com a gente, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Priscila, eu posso só mencionar de última vez, o nome de duas pessoas são importantes para tudo isso acontecer? claro, a primeira pessoa, a primeira pessoa que eu queria mencionar que sem ela isso não aconteceria é o professor Luiz, professor Luizinho, ele é professor mesmo, ele é professor de educação física, deu aula no céu, deu aula em muita escola, e hoje ele é professor no instituto ali, nosso professor, e o Géderson, o Géderson, ele é uma pessoa que ele vive do social, ele dorme e acorda pensando no povo, o Géderson, ele é um rapaz assim, ele é incrível, ele é totalmente desapegado do material, das coisas dessa terra, ele quer trabalhar para o povo, e isso é incrível, eu quero que ele prospere muito, seja muito feliz, são duas pessoas que eu queria mencionar, que não podem estar aqui falando, mas nesse momento estão trabalhando para todo esse projeto acontecer, e acredite, é bastante trabalho, mas assim, vale a pena. Muito obrigada, Flávio. O programa Alespe Conecta fica por aqui, a gente se encontra na programação da rede Alespe. Tchau, tchau.